O serviço secreto dos Estados Unidos aumentou a segurança na Casa Branca. A medida foi adotada após a detenção no sábado de um homem que fez ameaças em um dos postos de controle do local. Segundo a rede CNN, ele ameaçou detonar uma bomba que estaria em seu carro em um momento em que o presidente Donald Trump estava no prédio. Horas antes, uma pessoa havia sido presa ao pular uma barreira de pedestres e tentar chegar ao portão exterior da residência presidencial. Na semana anterior, um indivíduo ultrapassou três barreiras de acesso e caminhou pelos jardins da Casa Branca por 16 minutos antes de ser detido.